Churrinha, muita chuva, bora trabalhar Bora lá, tirar aqui o óculos, colocar aqui o capacete Muita chuva, muita chuva, final de semana inteiro Debaixo de chuva, coloquei a capinha de chuva aqui E agora vamos para o trabalho Trabalhar, bora trabalhar rapaziada, bom dia Chuvinha, muita chuva, naviçosa Um abraço aí a galera do grupo YouTube, seguidores Deixa eu limpar o olhinho A chuva começou no sábado, por volta de meio dia Sábado, domingo Segunda, hoje né E olha como está o tempo aí Galera do grupo YouTube, seguidores aqui de Alagoas Meu amigo Michel Meu amigo, um abraço para o Michel, né Para o Alexandre Do canal Black Race Nós estávamos para nos encontrar agora Esse final de semana Para fazer um rolê A galera ficou de vir aqui em Viçosa Mas infelizmente muita chuva, né E está grossa Coloquei uma fita isolante aqui do lado da câmera Para gravar, né Porque a case furada Estou um pouquinho de... Não pode entrar água, né Pegou o asfalto, melhorou Bora Olha rapaziada O Paraíba está cheio É o riozinho aqui na frente O fio caiu aqui, ó Vou limpar o olhinho Olha só que riozão, hein Esse rio aqui Ele banha as cidades de... Ele até que baixou um pouco Olha que rio, meu irmão Olha que mar Vou dar uma encostadinha aqui para gravar aqui um pouquinho para vocês Estou gravando Vai com um pouco a bateria Estou Olha só Deixa eu abrir aqui a viseira um pouquinho Coisa linda, hein Olha Ele baixou um pouquinho, né No final de semana Choveu muito E... Ontem à tarde e domingo aliviou, né A chuva diminuiu um bocado Muita gente veio olhar o rio, né Eu fiquei em casa E... O pessoal que mora nas... Proximidades aí do rio Fica um pouco assustado, né Quando vê o rio encher desse jeito Eita, mas bora lá Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bora trabalhar Videozinho rápido, viu, galera Videozinho aqui, rápido Chave aqui pendurada No... No painel Chaveirinha aqui veio dos Estados Unidos, viu É... Dona Claudete esteve nos Estados Unidos E... Comprou esse chaveirinho lá na... Em frente à Casa Branca Trouxe pra mim, ó Até hoje eu tenho esse chaveiro Bora Tem que andar com cuidado Calçamento molhado, né Calçamento não asfalto Tem que estar ligado Tem que estar meio ligeiro E é isso aí Bora trabalhar Com coronavírus e tudo Nós trabalha Aqui é motoca, viçosa Olha o Paraíba Olha o rio Vou dar uma paradinha aqui Nesse canto mais alto aqui Pra ver, viu Se dá pra... Pra vocês verem o tamanho desse rio Deixa eu ver Vem ninguém não, vem não Vem não, vem não Para na contramão aqui, ó Olha aí, ó Olha só Deixa eu limpar aqui a lente Olha quanta água, meu irmão Deus quando manda, manda com força Bora Um vídeozinho rapidinho Obrigado aí A galera do grupo YouTube Seguidores O pessoal do grupo Amigos na Estrada Meu irmãozão Alexandro Do Carapicuíba, né Que ele é mar vermelho Um abraço Um abraço aí ao Lúcio De Recife Nós estamos combinando aí Uma viagem no mês que vem Vamos ver se dá certo Encontrar com o meu amigo Anildo Lá de Aracaju Deus abençoe aqui Igreja Zona Antiga aí, ó Eita 1900 Fui, rapaziada Fui, fui Deus abençoe Fui